Fala galera, bom dia! Vai bolou pra mais um vídeo? Tamo aí hoje, tamo lidando aí no para-choque Já comecei a mexer Comprei a haste Aqui, ali E essa aqui, ó Vou deixar ele mais baixinho um pouco Ele tava com uns 50 cm do chão Vou baixar um pouquinho Esse aqui é o para-choque, ó Tá um grauzinho torto aqui, mas depois do montado Eu peço pra esquentar aqui e endireitar Antes de pintar Já tirei um pé direito dele Tô lidando aqui pra tirar o outro Não é fácil tirar, é bem soldado, né? E aí pra começar o projeto Aí quando eu tirar aqui, eu já corto lá no caminhão E vamos lidando aí Positivo, galera? Eu vou gravando pra vocês aí o procedimento do dia Hoje, domingo Vamos ver o que nós conseguimos aprontar hoje Galera, tirei a segunda Essa aqui não foi fácil de tirar Foi algum corte, ó E a lixadeira é ruim de entrar, né? Eu tive até que tirar a proteção da lixadeira, ó Deixar ela sem proteção É perigoso trabalhar assim Mas por isso que eu puder entrar e cortar ali Aí consegui cortar essa aqui, saiu mais fácil Consegui tirar essa Aqui ela é a parte de cima do para-choque Aí eu já pontiei aqui, ó O meu chassi lá De fora Aqui, de fora aqui De fora aqui do 92 Então eu já soldei aqui, pontei com 92 Já deixei ponteadinho Vou deixar pra derreter Na hora que eu pôr no caminhão, né? Se tiver algum erro, alguma coisa É fácil de corrigir Vou tentar levantar eles aqui Pra você ver como é que vai ficar, ó Mais ou menos Aí, galera Eu tô encucado Que esse aqui tá torto Mas você mede Ele dá 92 certinho Sei lá Aí tá aí, galera Ficou chique O que eu, particularmente, achei, né? Comenta o que vocês acharam aí Vamos ver se o sordo é o ainda hoje, hein? O outro pra cortar é mais fácil Tá cortado aí, galera Tá no chão Tá meio feio, sim Sem para-choque, não Vou tirar aqui E eu gravar pra vocês verem Ô, velho Ô, novo Você pega E o caminhão aí Sem para-choque Que estranho, né? Parece o jipão Fazer um jeito de erguer Agora o outro para-choque, ó Aí, galera Já pontei ele Agora eu vou Soldar, medir, né? Ver se tá certinho Os dois, quatro Aí derreter ele é trono No bichão Aqui vai ficar meio ruim de soldar Vai ter que pôr um ferro aqui Pra poder encostar Porque essas chapinhas aqui São meio tortinhas Aqui também Aqui nem levar É mais ali Mas o corte do chassi aqui Foi torto Então não tem muito o que fazer Na deixadeira Pra tirar o chassi Deus ali vai o dia inteiro Então eu vou ter que corrigir Com uma chapinha Eu achei que ficou Vai ficar bem machista Para-choque É um serpelo num para-chocão Vai, galera Quem veio almoçar, ó Pistolinha Com o seu 103 Vamos ver se mudamos O negócio No 113 Hoje Então a gente vai ver Vai, ó Vai, ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que está cozinhando a massa. Parachacão. Sala Uraga aí. Fazendo um suportinho para a antena. Mãe ó, sobremesinha aí do churrasco. Tá pronto hein galera. Primeira parte. Parachacão ó. Fiz ele bem baixo. Ele estava dando daqui no chão 50. Eu deixei com 35. Vai ficar um troço bem baixo. E dá uma impressão se o caminhão até é mais alto né. Aqui ele está num lugar torto. Pode ver que o eixo está torto. Mas o caminhão está reto ó. Dá a impressão que está torto o para-choque. Mas não é. É o chão que é torto. Ele está subindo uma valeta bem aqui ó. Mas ó. Demos o primeiro momento. A primeira parte do para-choque está pronta. Agora o plano é o seguinte. Amanhã eu vou comprar uma chapa. Comentem o que vocês acham galera. Se eu compro outro ferro U. Fechando aqui assim ó. No caso vai ficar um quadrado. Esse tubo aqui vai ficar um quadrado. Vai descer fechando aqui. Ou se eu compro duas chapas chanfradas. Pegando daqui. Descendo né. Ela vai pegar aqui dentro. Descendo e morrendo aqui ó. Entendem como? Quer ver? Eu vou pegar um graveto aqui para explicar para vocês. Para vocês entenderem bem. Vocês vão comentar. Do jeito que vocês acham que fica mais top. Para mim tem umas ideias. Ó. Ou uma chapa quadrada. Ele vai ficar tipo assim. Vai ficar reforçado. Ou uma chapa. Assim ó. Fechando assim. Tipo chanfrado que fala né. Entendeu? Só que no caso tudo fechado né. Vai ficar um quadradão. Comentem o que vocês acham. Aí aqui amanhã. Eu vou quebrar essa aí solda. Aqui a maquininha minha de solda é muito pequenininha. Então eu fiz aqui mais para acertar o para-choque. Amanhã eu vou pedir para a miga soldar de miga aqui. Que ele vai encher. Aqui ó. Já ficou uma solda boa. Mas a miga fica mais bonita. Aqui também tudo. Correr tudo a miga. Eu soldei mas. Não fica bom. Assim de cima para baixo. Eu consigo soldar assim no chão. Tipo aqui. Aqui por cima. Agora subindo e descendo. Eu não consigo. Fica um troço meio estranho. Fica uma solda feia que é boa. Podem ver ó. Soldou. Mas fica uma solda feia. Então eu vou arrumar isso aí amanhã. Outra coisa. Eu vou pedir para dar uma esquentadinha aqui ó. Para dar uma abaixadinha nesse para-choque de leve aqui ó. Que ele está um pouquinho torcido. Eu vou esquentar no maçarico. E pedir para distorcer essa ponta aqui. Para ficar mais chique né. Que ele está um pouquinho torto. Mas é chique. Eu agradecer aí o Juarez do Parachocão. Olha aí ó Juarez. Projeto aí ó. Mas ainda vem mais. Outra coisa que eu quero que vocês comentem é a cor. Se pintou ele de branco ou de preto. Ou até quem sabe grafite ó. É uma opção. Porque bem dizer aquilo está grafite né. Às vezes é uma opção também para a gente pintar. De grafite. Comentem o que vocês acham. Aqui tem que reforçar um pouco essa solda. Tem que quebrar aqui e reforçar. Positivo galera? Eu quero comentar ali. Eu quero que nós converse para nós entrar em uma cor. Queria ver aqui ó. Porque ele ficou fraco ó. Ele ficou ó. Ó. Então vai ter que reforçar aqui. Que aqui se Deus livre chegar a bater ou encostar alguma coisa vai amassar. Então vai ter que ter o reforço né. E eu acho que o reforço daqui lá vai ficar bem mais forte do que por só o U aqui. Comentem o que vocês acham aí galera. Se compensa eu fazer assim ou do outro jeito. Positivo? Mas eu preciso mostrar para vocês aqui a ponteira eu desamassei. Dei uma desamassadinha. As lâminas também eu dei uma desamassada. Por dentro está a mesma coisa. Está limpão. Mas é isso aí galera. Para esse carro passar aqui. Comentem aí o que vocês acham. Deixe seu like. Seu comentário. E se inscreve no canal quem não é inscrito. E comenta o que vocês acharam aí ó. O para-chacão. É um mino é um pouco diferente. Que nem assim até acostumar. Mas é um para-choque baixo. Para caçamba né. Mas eu acredito que... Que fica legal. Que vocês vão curtir. Porque dá uma... Representa ele ser bem mais alto o caminhão. Positivo galera. Comentem o que vocês acham. Tamo junto. Agradecer ao Juarez. Deu o para-choque de presente. E a pistolinha aí que passou o dia na casa. Com nós. E degustemos aí um charrasquinho. E demos uma risada. E positivo galera. Fique com Deus. E aí E aí